Se não fosse eu amar Quanto te amo Jamais eu te querias ao meu lado Se não fosse a paciência que eu tenho Sinceramente já teria te deixado Eu não consigo entender teu ideal Tudo que passo vejo que não dá valor Diz que me ama e não quer perder meus braços Braços que sentem forçosamente o teu calor Se não fosse eu amar Quanto te amo Nada faria pra suportar Tuas loucuras Quantas vezes em casa chego Depois das sete Fecha a porta Quer me pôr dormir na rua Se não deixar este teu louco ciúme Poderás muito breve se dar mal Pego minhas coisas E vou sair por aí Te deixarei com a maior cara de paz Te deixarei com a maior cara de paz Te deixarei com a maior cara de paz Te deixarei com a maior cara de paz